E aí, doutor, tá com dificuldade de encaixar os dentes posteriores do seu paciente depois do tratamento com alinhadores? Calma que eu tenho a solução. Isso acontece porque a placa do alinhador, ela geralmente tem uma espessura de 0,7. E aí soma a espessura de 0,7 da placa superior do paciente com a placa inferior do paciente, deixando realmente essa parte posterior dos dentes não encaixadas. Se você quer saber como resolver isso, continua nesse vídeo que eu vou te ensinar. Eu sou Débora Guiá e eu trago dicas todo dia aqui no Instagram e também no YouTube sobre como qualquer ortodotista consegue ver uma ortodotia digital, lucrativa e dando resultados para o seu paciente. Se você não segue ainda o canal, clica aí para seguir, clica em curtir esse vídeo e compartilha essa informação com um colega ortodotista que também pode estar precisando dessa dica. Então, para você entender melhor por que isso está acontecendo, eu preciso primeiro ir para a base, né? Back to basics e te explicar a diferença de finalização, refinamento e alinhadores adicionais. Porque existe uma grande confusão de termos que algumas vezes quer dizer a mesma coisa. Porém, às vezes, tem uma dificuldade de entender alguns termos porque as empresas, cada uma utiliza o seu termo. E aqui eu vou ajustar esse conhecimento para que vocês entendam o que eu vou falar. Refinamento é quando você solicita placas adicionais para que você consiga finalizar o seu caso pensando em todos aqueles detalhes da oclusão que o seu paciente vai precisar. Ou talvez, para melhorar uma movimentação de algum dente específico que não conseguiu alcançar o que foi previsto ali no tratamento virtual e precisa de uma pequena ajudinha para finalizar. Isso é finalização e isso é refinamento. A gente faz isso no aparelho fixo há séculos. A gente faz dobra, a gente faz recolagem, a gente usa elástico, a gente faz amarreira, a gente faz tudo isso na finalização. E isso não quer dizer que teve um erro no tratamento. Porque o refinamento é uma finalização. E é diferente de alinhadores adicionais. Alinhadores adicionais acontecem quando no meio do tratamento o paciente não utiliza o alinhador ou o movimento que ele precisa fazer não é um movimento previsível e a gente começa a perder o tracking. Ou seja, começa a aparecer um espaço entre o dente e o alinhador. E no momento que o alinhador não tem mais contato com a superquície no dente ele consegue fazer os movimentos. Então é necessário fazer novas placas alinhadores adicionais no meio do tratamento para que esse tratamento volte a ter a previsibilidade do início. Isso não é finalização, isso não é refinamento. Isso são alinhadores adicionais. Com esse esclarecido vamos resolver essa oclusão do seu paciente que não fecha esses dentes que não ficam bem encaixados. Eu vou pedir para você observar a cuspe de palatina do primeiro molar superior do seu paciente. Você vai observar se essa cuspe de palatina está com um contato prematuro e isso pode acontecer por causa de uma inclinação que acontece com ela em alguns movimentos que são feitos no tratamento virtual e você pode não ter percebido. Sim, isso pode ser evitado desde lá no início no tratamento virtual. Então observa se no seu paciente essa cuspe de palatina está com um contato prematuro e observa também o local que essa cuspe de palatina está ocluindo. Lembra que a cuspe de meso vestibular tem que estar no sulco central, mas a cuspe de palatina tem que estar na fossa central. Se ela estiver na fossa central, não estiver inclinada, não estiver com contato prematuro e mesmo assim estiver espaço entre os dentes, não se preocupe. Esse espaço está presente devido à espessura das placas de alinhadores e naturalmente esse espaço vai fechar com a função do paciente, já que ele agora finalizou o tratamento e ele não vai usar mais alinhadores, ele vai usar uma contenção, uma função de mastigação, de fonação e você vai observar isso quando você chamar esse paciente de volta na consulta de acompanhamento. E quando você faz um tratamento ortodôntico de um paciente, não importa se é aparelho fixo ou se é alinhadores, você precisa fazer consultas periódicas de acompanhamento. E aí você vai observar se a cuspe não estiver inclinada, se ele estiver num local ideal, que nessa avaliação dos seus meses, a mordida do paciente, os dentes posterior desse paciente vão estar todos encaixados. Se você percebeu essa inclinação e você quer resolver ou o paciente quer resolver, você pode pedir alinhadores adicionais somente inclinando essa palatina, intruindo essa palatina ou inclinando essa palatina para a face palatina, para que a gente consiga fazer a extrusão da face vestibular do dente e a intrusão da face palatina do dente. Ou você pode simplesmente lançar a mão de uma mecânica híbrida fazendo recorte no alinhadores, com um alicate de recorte para alinhadores e colando botões nos dentes posteriores e passando um elástico de intercospidação que você já está acostumado e já conhece da ortodontia fixa. Tá vendo que a ortodontia que você já conhece, te ajuda a viver a ortodontia de resultados também com os alinhadores? Não existe uma ortodontia excluir a outra, não existe um tipo de aparelho sumir com o outro do mapa, não. Uma mecânica vai ajudando a outra e o seu resultado deve ser a sua preocupação, porque o ortodontista não vive sem resultado e seu paciente pagou, não foi só a palestética do aparelho, ele pagou pelo resultado no sorriso dele. Se você achou útil esse vídeo, se te ajudou a decair na sua clínica, dê o like no vídeo e compartilhe com um colega ortodontista que também pode estar precisando dessa ajuda.